Gastão é aposentado e avô de oito netos. Durante a pandemia, ele acabou contraindo o Covid-19 e precisou se distanciar da família. Eu não senti quase nada. Não tive perda de paladar, não tive perda de olfato. A única coisa que eu tive durante os 14 dias, 15 dias, foi que um dia eu perdi as forças na perna. Fiquei meio zunos, perdi as forças nas pernas e caí de joelho. Mas levantei na mesma hora também. O seu convívio com os netos neste período ocorreu apenas de forma virtual. Os netos eu só tinha contato através do telefone, conversava, desligava, conversava, etc. E a minha ligação com eles é muito intensa, muito intensa mesmo. Teve uma neta, a Brenda, que depois até me emocionou, ainda ficou sabendo que eu estava com Covid. A Brenda falou assim, comentou assim. Ainda bem que a última vez que eu estive com meu avô, eu falei com ele que amava ele muito. Esta psicóloga conta que a vacinação trouxe melhora na saúde mental dos idosos. O período de vacinação trouxe uma flexibilização maior, apesar de nós não termos passado ainda pela pandemia ou pela própria necessidade desse isolamento. Mas agora, com mais cuidados, continuando aí com todos os cuidados e com os avós vacinados, eu senti esse movimento de flexibilização. E com certeza isso impactou positivamente. Neste momento difícil, Denise explica que é preciso cuidar da mente e que a tecnologia é uma grande aliada para diminuir a distância entre as pessoas. Qual a possibilidade de um contato telefônico, qual a possibilidade de fazer uma chamada de vídeo, inclusive com um grupo de amigos, né? Hoje a tecnologia nos oferta isso e às vezes ali, mesmo aquele idoso que não tem o manejo, ele pode ter um apoio de alguém para facilitar esse processo. O segundo passo é para que encontre outros sentidos, né? Alguns encontraram sentido no cuidado com as plantas, outros encontraram sentido ali fazendo seu exercício físico, dentro de casa. E esse idoso, ele encontre um sentido que naquele momento possa reacender, né? Essa libido de vida, essa esperança de que é o momento.